Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bowson Treinamentos e neste vídeo vamos continuar o nosso curso de modelagem de dados. Vamos falar desta vez sobre o dicionário de dados. Bom, esse vai ser um vídeo curto, esse é um conceito simples que eu vou explicar. Na verdade o dicionário de dados é uma ferramenta que você pode utilizar para te auxiliar no seu projeto, no desenvolvimento do seu projeto de banco de dados. Mas que infelizmente não é muito utilizada por alguns projetistas de bancos de dados. Eu recomendo que você utilize o dicionário de dados. Por quê? O dicionário de dados é um documento que a gente utiliza para armazenar informações sobre os objetos que você está modelando no seu banco. Então as entidades, os atributos e os relacionamentos que você está criando. Tudo isso são descritos no dicionário de dados. É importante manter esse dicionário de dados, porque isso vai te ajudar lá na frente, na hora de fazer a implementação física do banco, a diminuir a quantidade de erros. Afinal de contas, se você tiver toda a informação da modelagem detalhada e explicada no documento, é muito mais fácil consultar esse documento para saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito na hora de criar fisicamente o seu banco. Legal? E o dicionário de dados também é chamado de repositório de metadados. Por que metadados? Porque é curioso, mas no dicionário de dados você vai ter dados que explicam como é que funcionam as estruturas de dados do banco de dados. Então dados sobre dados. Daí a palavra metadados. E ele é um repositório de informações. Bom, vamos usar um exemplo de dicionário de dados para ficar mais fácil, mais simples de entender. Você está vendo aqui na tela, três tabelinhas, que eu chamei de TBL Autor, TBL Livre e TBL Editora. Estão na parte inferior da tela. Elas têm relacionamentos entre si. Então elas têm os seus nomes e em cima, aqui na parte principal da nossa janela, eu tenho uma descrição dessas tabelas. Isso é um dicionário de dados. Então é um documento que vai ter as informações mais ou menos nesse formato aqui. O formato não é muito rígido. Você pode fazer um pouco diferente, inclusive. Eu já vi pessoas, por exemplo, criando um dicionário de dados no Word ou no editor de textos, escrevendo em uma página o que significa uma tabela e em outra página o que significam os atributos e assim por diante. Na forma de listas, por exemplo. Mas eu acho que nesse formato de tabelas fica mais fácil de trabalhar. Então, como é que a gente faz o dicionário de dados? Partindo do banco de dados, do seu diagrama, entidade de relacionamento, você vai criar tabelas, no plural, para descrever os elementos que fazem parte do banco de dados. Aqui, por exemplo, eu tenho uma tabela grande que descreve as tabelas do banco de dados. Eu tenho as três tabelas. TBL livro, autor e TBL editora. Eu tenho uma coluna dizendo com quem essas tabelas se relacionam. Então a TBL livro tem um relacionamento com a tabela de autor e com a tabela de editora também. E eu tenho uma descrição do nome do relacionamento. Então o relacionamento entre a tabela livro e autor é o relacionamento escreve. É o autor escreve o livro ou o livro é escrito pelo autor. E o relacionamento entre a tabela livro e a tabela de editora é o publica. Editora publica livro ou o livro é publicado pela editora. Então essa informação fica armazenada aqui na forma de uma tabelinha. A mesma coisa para a tabela de autor e de editora. E eu tenho uma coluna final, que é a coluna mais importante, que é a descrição. Onde, de forma textual e por extenso, eu vou descrever a finalidade daquela tabela. Então a tabela livro, para que ela serve nesse banco de dados? Está descrito aqui. Tabela para cadastro dos livros da coleção. A tabela de autor serve para quê? Tabela para cadastro dos autores dos livros. E a tabela de editora? Cadastro de editoras. Então você coloca uma descrição aí, a mais detalhada que você puder. E assim você vai criar uma parte do dicionário de dados, descrevendo as tabelas ou as relações que compõem o seu banco de dados. Mas essa é só a primeira parte da história. Aqui a gente só está descrevendo as tabelas. Nós temos de descrever ainda os atributos e os relacionamentos. A tabela é fácil. Depois vem os atributos. E aí é o que dá um pouquinho mais de trabalho, porque atributos provavelmente você vai ter um monte deles. Vários por tabela. E aí eu recomendo fazer da seguinte forma. Criar uma tabelinha, colocar o nome da relação que você vai descrever aqui e descrever os atributos que pertencem a essa relação. Aqui, por exemplo, eu tenho a tabelinha TBL livro, com todas as colunas, os atributos que fazem parte dessa tabela listados. Então aqui no nosso caso nós temos, para a tabela livro, os atributos ID livro, nome livro, ID autor, ID editora e data de publicação. E aí a gente vem com as informações a respeito desses atributos. Por exemplo, tipo de dados, importantíssimo colocar isso aqui. ID livro vai ser o número inteiro, nome do livro caracteres, o ID do autor número inteiro, o ID do editor número inteiro e a data de publicação, formato de data. Por que é importante colocar isso aqui? Porque na hora de implementar fisicamente o banco de dados, você precisa, via comando, via SQL, fornecer a informação do tipo de dados para cada uma das colunas. Você não pode deixar isso para ser decidido na hora. Isso já tem que estar decidido anteriormente, no caso aqui no dicionário de dados, com a listagem das informações. Além disso, para os tipos de dados eu posso ter comprimentos diferentes. Então a gente vai ter uma coluna com o comprimento dos dados. Por exemplo, para o ID do livro, inteiro de 4 bytes. Para o nome do livro, tipo de dados e caracteres, 40 bytes. Para o ID do autor e para o ID da editora, também inteiros de 4 bytes. E para a data de publicação, formato de data que ocupa 8 bytes. Isso aqui pode variar um pouco, depende do banco de dados que você vai utilizar. Do sistema de gerenciamento de banco de dados que você vai utilizar. Mas no geral, é mais ou menos essa a ideia. Depois, a gente lista as restrições, as características especiais das colunas. Por exemplo, se a coluna é chave primária ou se ela é chave estrangeira. Então a gente coloca aqui, por exemplo, chave primária, PK, Primary Key. Chave estrangeira, FK, Foreign Key. Coloquei alguns campos como Not Null. Significa que não aceita nulos, é obrigatório preencher aquele campo. E outros campos eu deixei aqui em branco. Não tem nenhum tipo de restrição específica. Isso aqui, obviamente, tem a ver com as regras do negócio. Se pode ou não permitir nulo e assim por diante. Está a ver com a modelagem que você está fazendo. Mas tem que estar aqui. Porque na hora de implementar, na hora de criar o comando que vai montar essa tabela no banco de dados, você precisa especificar essas restrições. E como é que você vai saber se precisa usá-las ou não, se não tiver descrito em nenhum lugar. Vai ter algum valor padrão? Coloquei uma coluna de valor padrão. Aqui, ND, não disponível. Não tem valor padrão nenhum. Mas se tiver, você coloca aqui. E no final, uma descrição. Uma descrição textual também de cada um dos campos. Cada um dos atributos. Então, por exemplo, ID do livro. O que é o ID do livro? Número de identificação do livro gerado automaticamente. Olha só, essa palavra aqui, essa frase. Gerado automaticamente. É muito importante. Porque na hora de criar o banco, também tem um comandinho que permite fazer a geração automática dos números de ID. Se você não usa aquele comandinho, o ID tem que ser entrado manualmente. Posteriormente, na hora de cadastrar os dados. Descrição, nome do livro. Aqui está assim a descrição. Tem que colocar uma descrição também. ID do autor. Número de identificação do autor. ID da editora. Número de identificação da editora. Data de publicação. Data de publicação da obra. Uma descriçãozinha por extenso. Legal? Então, aqui no caso, o nome do livro está em ND. Eu esqueci de colocar a descrição do livro. Como é que seria essa descrição aqui? Título da obra. O título do livro. Tem livros que tem um título bem extenso. Você pode colocar o título inteiro na hora de cadastrar. E aí você precisa lembrar disso na hora de colocar o comprimento, o número de caracteres que vão ser reservados para o nome do livro. Ou se você vai abreviar. Enfim, tudo isso tem que ser pensado anteriormente para ser colocado aqui no dicionário de dados. Porque é a partir daqui que a gente vai criar depois o banco de dados físico. Certo? Isso aqui é só para uma tabela. Eu tenho três tabelas nesse banco. Então, a gente vai para a próxima tabela. E aí fazemos a mesma coisa com os atributos da tabela autor. Que são menos. São três. ID autor, nome do autor e sobrenome do autor. É os tipos de dados inteiros e caracteres. Com seus comprimentos. Suas restrições. Valor padrão. E a descrição. No caso aqui, o ID do autor também é gerado automaticamente. Aqui embaixo, é interessante a gente notar. Eu coloquei uma frase totalizando a quantidade de dados em cada registro. Então, para cada autor que eu cadastrar, eu vou ocupar 84 bytes. No máximo. Até 84 bytes. 40 do nome, 40 do sobrenome, mais 4 do ID do autor. Essa é uma informação legal porque dá para a gente estimar posteriormente o tamanho do banco de dados. Dependendo da quantidade de registros que você vai cadastrar. Em alguns sistemas de gerenciamento de banco de dados, você precisa informar na hora de criar o banco de dados o tamanho mínimo e o incremento de aumento do tamanho do banco. E ter essa estimativa do tamanho, da quantidade de dados que vão ser armazenados também é interessante. Por isso, aqui no dicionário você pode, opcionalmente, fazer esse cálculo. E, finalmente, a tabela de editoras, que só tem dois campos, o ID da editora e o nome da editora, para esse exemplo. E os tipos de dados, inteira e caracteres, comprimento, 4 e 40 bytes. As restrições, tem uma chave primária e os dois campos são not null, não tem valor padrão e tem a descrição no final. E embaixo, o total de dados em cada registro, 44 bytes. Se a gente voltar um pouquinho aqui, para a tabela de livros, 60 bytes total de dados em cada registro. Tem mais campos, mas ocupa menos espaço, porque a maior parte dos campos aqui é numérica. Beleza, pessoal? E, finalmente, você vai também descrever os relacionamentos. Mesma ideia. Nessa tabelinha, eu coloquei o nome do relacionamento aqui na primeira coluna, o escreve e o publica, que a gente já viu antes. Quais tabelas eles conectam. E em qual tabela você tem a chave primária e em qual tabela você tem a chave estrangeira do relacionamento. Então, por exemplo, o relacionamento escreve é um relacionamento entre as tabelas de livro e autor, sendo que na tabela de autor vai ter uma chave primária conectada a uma chave estrangeira na tabela de livros. Então, o ID do autor é chave primária na tabela de autores e vou ter o ID do autor na tabela de livros, para montar esse relacionamento. O relacionamento escreve. E na tabela de livros, essa coluna é chave estrangeira. E a mesma ideia é para o relacionamento publica, que conecta a tabela de livros com a tabela de editoras. Na tabela de editoras, ele é chave primária, PK, Primary Key. Na tabela de livros, ele é FK, Foreign Key. Opcionalmente, você poderia também colocar aqui mais uma coluninha ou duas com os nomes dos campos que compõem o relacionamento. Também é possível. Quanto mais informação, melhor. E no final, a descrição que não pode faltar. É um relacionamento que descreve qual autor escreve cada livro e um relacionamento que mostra qual editora publica cada um dos livros. Beleza? Muito bem, pessoal. Então é isso. Apresentei para vocês um assunto bem tranquilo, bem simples, que é o dicionário de dados. Um pouquinho trabalhoso, mas importante e bastante útil para você que está modelando um banco de dados para minimizar os erros e facilitar a sua vida. Bom, é isso. Nos nossos próximos assuntos, a gente vai falar no próximo vídeo sobre anomalias e introdução à normalização, depois sobre as formas normais em si, e aí a gente entra com um exemplinho completo de modelagem de um banquinho de dados. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da BOSON Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima.